Oi pessoal, Fabiana Câmara aqui do Orquidário Dona Wanda. Pessoal, peço desculpas, tá? Estava aí tentando fazer uma live para mostrar para vocês ao vivo as cores das plantas novas que chegaram aqui no Orquidário. Não foi possível, a internet está oscilando muito, toda hora cai a conexão. Aí a gente acaba falando pela metade, fica meio confuso. Então eu vou fazer esse vídeo, vou mostrar para vocês. Vou estar conversando um pouquinho com vocês para falar sobre essas novas plantas que o Orquidário Dona Wanda está recebendo. Pessoal, para quem me conhece, sou Fabiana Câmara, já tem um ano que a gente tem o Orquidário Dona Wanda. A gente está construindo a nova estufa do Orquidário com a loja do Orquidário Dona Wanda. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Não dá para mim ir muito longe porque o celular está carregando e o cabo não é tão longe assim. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho nesse vídeo. Olha pessoal, aqui no terreno do lado da minha chácara, a gente comprou. E aqui vai ser então o Orquidário Dona Wanda mesmo, oficial. Aqui na frente vai ser uma loja comercial do Orquidário, onde a gente vai ter os adubos, os vasos, uma recepção para receber vocês aí que vêm de outra cidade com uma água, banheiro, cafezinho, né pessoal? Um lugar aconchegante, um sofazinho para a gente sentar, jogar uma conversa fora, porque a Fabiana gosta de conversar, gosta de falar bastante. E aqui é a nova estufa que a gente fez. Ela é bem maior, quase o dobro dessa daqui que a gente tem, vai até lá embaixo. Então ela só está esperando aí fazer os acabamentos para a gente poder encher de plantas aí para vocês. Olha pessoal, aqui é minha chácara, onde eu tenho a estufa na frente. Onde a gente faz os vídeos. Aqui é o Orquidário Dona Wanda. E aqui pessoal, a gente está construindo. Então aqui vai ser oficial mesmo o Orquidário Dona Wanda. Aqui na frente vai ser a loja do Orquidário, a recepção, a entrada. Hoje foi colocado as portas, os batentes. Olha, está ficando tão bonito pessoal. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui do lado de fora para vocês verem. Pessoal, é uma área rural. Vai ter cavalo, vaca, boi. É sítio. Olha um cavalo lá, mas não é meu. Esse terreno aqui é de outra pessoa. Então pessoal, só para vocês terem uma ideia, olha onde vai a estufa. A estufa é super grande. Até onde está aquele telhado lá no fundo, com aquele pé de banana. É lá que mora a Chica. A minha porquinha Chica, com os filhinhos dela. Lá em bem baixo, lá tem um chiqueiro que o meu sogro fez. Então aquele pé de banana ali tem uma plantação ali no fundo. E o Orquidário, a estufa nova. E a loja comercial que vai ser aqui na frente. Agora a gente está em fase de acabamento. Que é a parte mais pesada de uma construção. Quem está construindo sabe. É a parte mais cara. Mas é a parte mais gostosa que eu acho de uma construção. Pessoal, eu fiquei apaixonada de ver essa porta. Não vejo a hora dela estar toda prontinha, com vidro. Limpinha, pintada, invernizada. Porque vai ficar um charme. Eu gosto muito de madeira. Então, o acabamento que a gente está fazendo aqui, vai ser todo em madeira. Banco de madeira, mesa de madeira. Aquelas madeiras de lei mesmo. Bem gostosa para a gente sentar, bater um papo. E daí vai ter acesso para a entrada para a estufa. Aqui, lateral, a gente vai ter um portão. Deixa eu voltar rápido, porque senão minha bateria vai acabar. Então, pessoal. Aqui é a entrada do orquidário do navando. Que, na verdade, é só uma estufa. É uma área molhada. Não tem uma área seca nele. Então, é aqui que a gente deixa nossas plantas. Olha. Olha o mar de plan das Floridas. Minha gaiola lá no fundo. Minha fonte. Que todo mundo aí gosta da minha fonte. Onde a gente faz os vídeos. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Aqui está tudo ainda improvisado. Porque aqui é uma área úmida. Então, é onde recebe a irrigação do orquidário. Que vem de cima. Olha a nossa irrigação. Então, aqui a gente tem o nosso banco da praça. Que é uma delícia esse banco aqui. Então, pessoal. Essa é a visão do orquidário do navando. As minhas plantas da minha coleção. Olha o que começa aqui. Todas essas que estão lá no canto. Penduradas. Na parte de trás. São todas as plantas da Fabiana Câmara. Que eu sempre posto aí para vocês. Tem bastante aqui florida. Olha que linda. Essa mocara. Essa cerúlia. Olha que cor, pessoal. Olha essa aqui. Que cor. O tamanho dessa flor. Olha que eu fico encantada com isso. Todas essas que eu estou mostrando são plantas da coleção, tá, pessoal? Dessa daqui é minha e chegou para a venda, pessoal. A vanda louca que eu fiz o replante no cachepô torre. Está florida ainda. Olha o enraizamento dela. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Aqui a gente tem os cachepôs para venda, né? Os cachepô torre de três tamanhos. Cachepô barca. Olha que charminho agora, pessoal. Veio com miçanga. A gente pediu para fazer os cachepôs com miçanga para ficar com mais detalhes para vocês. Olha essa cor, pessoal. Que charme. Tamanho dessa vanda, olha. Essa daqui é da minha coleção. Eu não replantei ela ainda. Preciso replantar. Então, todas essas que estão aqui de fundo é da Fabiana, olha. Aquela gigante lá que tem 15 mudas que eu mostrei numa live que eu fiz para vocês. Ainda não floresceu. Tem uma enorme lá atrás. Olha o tamanho da raiz, pessoal. A raiz vai crescendo e a gente vai subindo ela. Vou mostrar para vocês as cores das plantas agora que chegaram. Essas aqui são plantas que estão à venda. Em floração. Olha o colorido dessa planta. Olha que charme. Deixa eu mostrar a identificação dela. Olha só. Eu tenho três unidades dessa em floração para venda. Todas essas aqui que estão em vasos, pessoal, também são para venda, olha. São plantas que eu replanto para fazer vídeos, fotos para postar. E daí eu deixo replantada. E quando a gente faz evento aqui, a gente coloca o preço nelas. Para quem quiser adquirir já uma planta replantada. Olha que lindo esse pó. Ela está com uma pachara lá em cima, com duas aces enormes. Então eu vou mostrar para vocês agora as plantas floridas. Pessoal, queria explicar para vocês sobre essas plantas floridas, essas vandas que a gente está tendo agora para oferecer para os clientes. A importação, pessoal, a gente faz a cada três meses. Uma coisa que eu queria explicar, que vandas, todas as vandas vêm da Tailândia, pessoal. Não existe uma vanda que vem de outro lugar, que foi feita em outro lugar. Todas as vandas que a gente adquire, tanto em orquidários conceituados, ou vandas que são vendidas em supermercados, todas as vandas vêm da Tailândia, tá, pessoal? Quando a gente fala vandas que veio da importação, vandas que veio do produtor de Olambra. Algumas pessoas estão achando que aqui em Olambra é produzido vandas, não são, pessoal. Eles compram as vandas de tamanho jovem, já de quatro, cinco anos. Então eles têm muitas estufas com vandas de tudo que é tamanho. E quando a planta chega a fazer a primeira floração, chegar à primeira haste, soltar a primeira haste, eles começam a vender, porque daí o comércio é vender plantas floridas. Então, pessoal, só para deixar bem claro, todas as vandas vêm de fora, da importação de fora, tá? Só que essas floridas vêm em menor porte, então eles fazem o desenvolvimento de floração vegetal, enraizamento, que por sinal, olha as raízes dessas vandas. Pessoal, não tem uma que esteja a raiz feia. Olha só, chega no chão. Eu tenho que diminuir o cabo dela aqui, olha, dobrar o gancho para a raiz não ficar encostando no chão, porque senão estraga todas as pontinhas, né? Então, até aí a gente tem o cuidado de organizar essas plantas. Elas estão bem separadas para não ficar uma amontoada na outra, para não estragar a floração também. Então, a gente separa, divide por cores, olha. Elas têm espaçamento entre uma e outra para as raízes também não grudarem uma na outra. Olha as cores, pessoal. Essa daqui tem cheiro de uva. Essa daqui, olha, é um roseado lindo. Um rosê, né? A rosa tradicional, né? A cor de rosa. Essa cor aqui também é uma cor nova que chegou. É uma semi-alba flambada. Ela tem um tom rosa com lilás aqui, linda. Olha essa cor aqui. Parece uma onça. Vou mostrar para vocês aqui todas as cores que chegou. Pessoal, olha o vegetal. Não tem uma manchinha. As plantas estão bem hidratadas. As raízes todas bem raizadas. Pessoal, eu sempre falo, olha. Esses dias mesmo eu postei lá no Facebook, né? Eu mostrei uma foto da panorâmica aqui. Olha essa floração. E eu escrevi assim na postagem. Vender? Muitos vendem. Só que com essa floração, com esse vegetal e com esse enraizamento, são poucos. Então, pessoal, a gente tem que ver a qualidade da planta, né? Em relação ao preço. Floração. Quantidade de flor. Olha, para a primeira floração, olha o tamanho desse buquê. Tem mais de oito flores. Tem botão abrindo aqui ainda. Olha a cor desse vegetal. Olha a cor da floração. A qualidade da planta, pessoal, a gente também tem que avaliar, tá? A gente não tem que só buscar preço. A gente também tem que ver a qualidade da planta, a qualidade do vegetal, do enraizamento. Eu vejo bastante gente postando mensagem lá na minha página do Facebook, né? O Orquídeos Sem Mistérios. Comprei essa planta baratinha. Como é que eu faço para cultivar? Aí você vê uma planta sem raiz. Caneluda. Então, é uma planta que já passou por desidratação. As folhas estão enrugadas. A floração está feia. Às vezes está com tripse. Está acontecendo muito aí. Muita gente fazendo postagem de floração com tripse. Então, pessoal, tudo isso tem que levar em conta. Olha o tamanho dessa planta. Com mudas na base. Olha o enraizamento. Que vai até o chão. Com duas hastes. Isso demonstra, pessoal, a saúde da planta. Olha o buquê dessa vanda. Olha que cor diferente. A força da planta. E se manter assim num vegetal bonito. Numa boa floração com duas hastes. Mais uma muda na base. E mais esse enraizamento. Olha só, pessoal. Todas mega enraizadas. Tem para todos os gostos. Todas as cores. Essa é um tom laranja com vermelho. Miolinho amarelo. Dessa daqui tinha bastante gente querendo, esperando. Olha, chegou bastante, tá? Essa daqui com duas tonalidades de rosa. Também é um charme. Essa aqui que é bem diferente a cor. Essa daqui é uma coisa. Olha a cor, pessoal. Essa daqui é considerada vanda negra, tá? Toda vanda que tem uma cor bem escura, um roxo bem escuro, é considerada uma vanda negra, tá, pessoal? Porque a flor mesmo, preta, na cor preta não existe, tá? O que existe é cataceto negro. Aí a flor é preta mesmo. Mas em espécie das vandas, toda cor assim, olha, bem escuro, é vanda negra que a gente fala. Olha que linda. Bem forte, um vegetal lindo. Essa daqui, olha que charme, pessoal. Tem algumas que estão com duas asses, com mudas na base. Olha que linda, parece uma renda. Vanda vermelha. Muita gente pedindo aí, traz vanda vermelha. Eu consegui algumas unidades. Ela tem uma flor pequena, então ela é algum cruzamento com asco-senda. Pessoal, outra coisa. Essas vandas que a gente está trazendo florida do produtor de Olambra, a gente fez uma parceria devido a esse problema da importação, que a cada três meses a gente traz uma nova importação. Só que devido a esse negócio do corona aí, que complicou tudo, o que eles estão fazendo? Eles estão segurando. A nossa importação já está paga, já está escolhida. Já escolhi, vai chegar a 60 cores diferentes de vandas da importação. Eles não marcaram voo ainda. Eles não conseguem fazer um agendamento de voo tão recente. Eles conseguiram marcar para o final do mês. Então, o que a corquidária Dona Wanda fez? Foi buscar alternativas, trazendo essas plantas floridas, porque bastante gente está pedindo vandas floridas. Então, a gente conseguiu uma parceria com o produtor de Olambra e a gente conseguiu. Então, toda semana eu recebo cores novas e quantidades de vandas floridas. Então, hoje eu recebi mais algumas cores. Olha essa que charme, pessoal. Toda delicada. Essas aqui já estão todas separadas, vendidas, todas emplacadinhas. Olha, pessoal, conforme a gente vai fechando, fazendo a cotação de frete, o cliente já escolhe, a gente já separa. Fica tudo separadinho aqui, só aguardando a confirmação do pagamento, para a gente poder fazer o envio. Às vezes, o cliente escolhe, pede para aguardar, porque está viajando, fazendo alguma coisa assim. E depois entra em contato com a gente, deixa tudo pago, entra em contato para a gente poder estar enviando. Olha só, as cores das vandas que chegou. Essa daqui já não tenho mais, que é a cerulha, já acabou todas. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa de eu não ter conseguido fazer a live, mostrar para vocês ao vivo, para vocês verem. Mas eu acho que deu para vocês terem uma ideia do Orquidário Dona Vanda, o que ele está tendo aqui para oferecer para vocês. E eu vou terminar o meu vídeo aqui com essa gigante minha, com duas hastes. Está abrindo, olha, uma rosa pink linda. Olha só as raízes. A minha vanda gigante de 3 metros e pouco é aquela lá do fundo. Olha lá, pessoal. Está com uma haste de novo. Deixa eu tentar aproximar aqui para vocês verem. Olha a haste dela. Olha que linda. Ela tem duas mudas ali na base, embaixo. Aqui é o meu tronco que eu fiz, que eu coloquei várias vandas espécies no tronco de chaxim. Tem algumas que estão com haste ali. Então, é isso, pessoal. Beijos. Obrigado. Compartilhe esse vídeo. Pessoal, é muito importante. Deixe mensagem. Fale aí de onde vocês são, tá? Para a gente trocar a figurinha. Eu acho que tem alguma cor aqui que ficou que eu não mostrei. Que é essa lilás linda aqui. Olha essa cor, pessoal. Eu amo essa cor. Então, tem vandas aí para todos os gostos. Tem uma cor creme aqui também, linda. Toda pintadinha. Essa daqui tem perfuminho de uva. Uma delícia. Pessoal, uma ótima pedida. Dia Internacional da Mulher está chegando. A gente vai estar aqui no final de semana, sexta e sábado, para atender vocês. Quem quiser conhecer a Fabiana Câmara, vim conhecer aqui o Orquidário Dona Vanda. Falar um oi, tomar uma aguinha, um café. Sejam bem-vindos. Beijos. Tchau. 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 Tchau.